Alguém comentou em algum vídeo meu, ou assim, grava um vídeo com sua voz normal. Mas o que seria? O que é uma voz normal pra você? Essa voz que eu estou fazendo agora, ou essa voz aqui? Então, fica difícil de fazer uma voz normal e a pessoa acreditar que essa voz normal é uma voz normal. É, mas se a pessoa não acreditar que a voz normal é uma voz normal, aí eu já não entendo mais nada. Porque ter que ficar explicando o que é voz normal é uma coisa meio assim, né? É, não sei dizer, né? E se eu tentar fazer uma voz normal e ela não ficar normal, ficar igual essa que eu estou fazendo agora, como é que fica essas coisas? Eu estou com uma crise de soluço, está difícil, mas eu estou gravando esse vídeo assim mesmo. Então, a minha voz normal é essa que estou fazendo agora. Agora, resta saber se outras pessoas vão acreditar que essa é a minha voz normal. Ou se vão simplesmente não crer. Vão crer que essa voz que eu estou fazendo aqui agora é que é normal. Porque é essa que eu tenho feito. Eu estou fazendo aqui. 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 Obrigado.